A gente vai dar uma pausa de instituição, vai! Você tá te procurando? 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 e não tem sido te procurando? E não tem sido te procurando? Eu vou isso, eu tenho te procurando! Eu vou soar! Eu já vou soar! Eu vou soar! Eu vou soar! Eu vou soar! Eu não sei dense! Eu vou så! Hoje é só, mas sojou, sojou, sojou Amém. 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 Amém.